Fala galerinha, e aí, como vão vocês? Hoje eu estou fazendo os vídeos mais rápidos, né galera? Esses vídeos mais curtos aí que a galera também pede, né? A respeito de avaliações aí no momento aí sobre determinadas criptos. E uma delas que eu vou voltar a avaliar hoje é a CatGal, né galera? CatGal que está numa queda de 0,33% no dia de hoje, né? Vamos abrir aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui no gráfico de CatGal, no gráfico diário, ó. Você viu que ela teve ali uma leve valorização que chegou a bater ali no 61,15. Depois disso, com certeza, entrou aí o pessoal fazendo, no caso, realizando o lucro. E ela teve essa queda. E nesse momento ela lateraliza, mas já dando sentido aqui em busca da sua alta. Nos 7 dias, CatGal desvalorizou, tá? Foi rumo de desvalorização, tá? E agora buscando aí lateralização para poder voltar novamente pegar aqueles rumos, né? Porque quando ela chegou aqui batendo, gente, ali mais ou menos, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. No seu topo, tá? No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 166. A galera realizou o lucro. E foi por isso que ela teve essa queda. Então, não foi nada vindo do projeto. Tudo ainda seguindo o seu cronograma correto. O projeto não pisou na bola, porque geralmente quando cai assim, as pessoas já querem saber se foi o projeto que... O pessoal ali, desenvolvedores, que pisou na bola. Não, andei acompanhando aqui. Tá tudo certinho. As queimas de supply tá certinha. Nas redes sociais aqui, aumentaram o número de holders, né? Mais de 200 mil holders agora. Então, vocês podem... E, ó, você vê aqui, ó. No dia 11 de novembro, tínhamos 190 mil holders. E agora vamos pegar aqui, tá? No dia 16, né? Na data de ontem, aí já tínhamos 200 mil. Crescemos aí 10 mil holders. Então, continua crescendo. Acelerado aí o ritmo de CatGal. CatGal que é uma cripto nova. CatGal aí que apresenta, tá? É um projeto envolvido aí com NFTs, jogos, um metaverso todo aí, seu marketplace, tá? E continua ainda um projeto que... Digamos que eu deixo ainda na prateleira de projetos promissores, tá, gente? Porque é igual eu falo pra vocês. Quando você junta NFTs, jogos e anime, você tem a receita aí, né? Se você seguir tudo certinho pra poder alcançar um bom ritmo de valorização. Então, é nesse sentido que eu ainda continuo acreditando, tá? Nesse projeto. Vejo aí que essa desvalorização realmente se deve às pessoas que decidiram realizar seu lucro. Nada contra. Você vê aí que o seu market cap aí hoje está em 207 milhões, 562 mil e 60, tá? Esse é o market cap aí de CatGal. Bora voltar lá agora pra dar uma olhadinha nos seus dados históricos. Pra ver a progressão aí do capital de mercado, tá? Ainda não está mostrando aqui, mas bora pegar o volume de negociações. Volume de negociações de CatGal, ó. Vocês podem ver que teve uma queda, tá? 70 milhões, ele pôs 49, 31 e hoje estamos aí apenas em 5 milhões. Por que que teve essa alta aqui? Quando vocês veem essas altas aqui, gente, vocês podem ver que vai ser dois momentos. Aquele quando a força compradora tá gigantesca pra jogar ela pra bater o seu topo. E quando chega lá, ele vai aumentar de novo, fazendo com que a moeda desvalorize. Então, volume de negociações, ele não quer dizer muita coisa quando você vê ele muito alto ou você vê ele muito baixo. Às vezes, quando você segue um padrão assim, é bom por quê? Porque você vai aumentando ali o número de holders, né? No médio a longo prazo, ele mantendo esse sistema, mantendo essa progressão aqui, você tem valorização. E outro fator é você analisar. Porque é igual outras criptos aí que às vezes acontecem, você tá aqui, do nada ela explode em 1 milhão por cento. E na hora de sacar, você não consegue sacar. Então, é muito bom você ter um projeto que vai caminhando gradativamente. Aí, sempre é bom você fazer, sabe o quê? Vai ali e tenta sacar um pouquinho, entendeu? Pra você dar uma olhada pra ver como que tá a liquidez, pra ver se o projeto tá pagando direitinho, entendeu? Então, você sempre tem que fazer essas coisas pra você ter mais segurança, entendeu? Não deixa pra sacar lá quando tiver lá mil por cento, dois mil por cento de aumento, não. Sempre vai sacando pouco. E também pode acontecer o seguinte, gente. Quando você vai sacar numa alta gigantesca dessa, muita gente já sacou e o projeto não tem liquidez. Aí, vamos lá. No mercado dela, onde comprar a CatGal? Você pode comprar na PancakeSwap, na LBank, na ZT, BicEx e na Decoin. Hoje, a maior compra dela, a gente tá centralizado aí, o maior volume de compras na PancakeSwap. Então, aqui o pessoal tá comprando muito mais. A taxa vai tá em torno ali de nove por cento, tá? Na compra, nove por cento na venda. Aí, lembra de configurar lá, tudo bonitinho, pra você conseguir comprar, tá bom, gente? E você, na maioria das vezes ali, aqui, ó, você vai ter que ter BNB na carteira pra pagar a taxa. Tá bom, galera? Então, meu ponto de vista é que CatGal ainda continua na prateleira aí, como, digamos, um token promissor. Então, eu deixo pra vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.